De chava, bola, acerte, entrada, virou fumaça Oh, não, queilo de mãos, oh, não, queilo de sete Oh, não, queilo de mãos, oh, não, queilo de sete Oh, não, queilo de mãos, oh, não, queilo de sete Oh, não, queilo de mãos, oh, não, queilo de sete Eu quero droga Desce do linguadão, sobe do linguadão, desce do linguadão Quero, mas eu quero perder A pegada é da zaraba então Toma no busanfão, toma no busanfão Toma no busanfão, é muita surra de madeira Que tu toma nesse burrão Toma no busanfão, toma no busanfão Toma no busanfão, é muita surra de madeira Que tu toma nesse burrão Faria braba, né? DJ Lourão DJ Lourão é o bicho De chava, bola, acerte e traga Virou fumaça Virou fumaça Unda, queilo de mãos Anda, queilo de sete Eu rei quebrada Arravaxi Unda, queilo de mãos Unda, queilo de sete Oh, não, queilo de mãos Unda, queilo de sete Desce do linguadão Sobe no linguadão, desce no linguadão Quero, mas o que eu perdi é A pegada é da zaraba então Toma no busanfão, toma no busanfão Toma no busanfão, é muita surra de madeira Que tu toma nesse burrão Toma no busanfão, toma no busanfão É muita surra de madeira que tu toma nesse burrão